Abertura Por muito pouco que a gente ganha Então, quero agradecer a LESG, a Presidente Reginaldo A Vice-Presidente Salomão Toda a minha comunidade Toda a Formiga E vamos lá, escola, todo o segmento Vamos cantar o samba E vamos levar esse título, se Deus quiser Com todo o respeito, a nossa escola irmã Vamos lá, vamos sacudir a sapucaí Obrigado Vamos lá Eita, meu Deus do céu Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ajude Nos abençoe Vambora Um, dois, um, dois, três Eita, meu Deus do céu Olha, 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 esse dinheiro Nesse inferno de dor E a verdade tem saber É a verdade, vai É a verdade É a verdade Nesse inferno da senhora E a verdade tem saber Quem sou eu? 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 Quem me apareceu aí na cama Me mandeiros Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois E o novo, um, dois, um, dois Mas me derrubou tanto forte pra voltar A invasão portuguesa Deixando o terra sem rei Tomando toda a riqueza Reinando o seu rei Aí é tão puxamada O meu irmão do seu povo Foi mensageiro da paz A invasão portuguesa Deixando o terra sem rei Tomando toda a riqueza Reinando o seu rei Aí é tão puxamada O meu irmão sucessor Foi mensageiro da paz O meu irmão do seu rei Senhor, Senhor A sua luz eu afinquei Com as minhas sonhos me aliei Seu rei, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz O meu irmão do meu irmão Que loucou de acordo De publicidade, de pequenações Com o outro e do meu coração Estou em que viaja nos regrinos Hoje eu aqui não vou Senhor, a luz tem rei Que loucou de acordo Que loucou de acordo Estou em que viaja nos regrinos Com o outro e do meu coração Meu conceito vai passar Com o outro e do 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 outro Que loucou de acordo Com o outro e do 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 Ô Senhor, Senhor, nós somos os que tem, pode começar o caminho, eu não quero ouvir essas ambições, eu me lembro de voltar, eu vou de Andorra, e por esse tempo o que eu sou, sou o mundo de uma raça, estou a mediagem, foi um doce, 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 Senhor, nós nos temos, Amém. 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 Quem sou eu, quem sou eu